Olá, o vídeo de hoje aborda o psicofármaco mais prescrito na atualidade, o clonazepam. O nome comercial é ribotril e é possível que você conheça alguém que faz uso dele. Mas você sabe o que é e quais as indicações desse fármaco? O clonazepam é um benzodiazepínico de alta potência, que é bem absorvido por vioral. Há apresentações em comprimidos e em gotas. Mas, para que serve? Há estudos que comprovam sua eficiência na redução da síndrome do pânio, pode ser eficaz em fobia social e há resultados interessantes como o antimaníaco. É um bom ansiolítico. Sendo um benzodiazepínico, ele é passível de causar dependência com o uso prolongado. Por isso, é fundamental seguir as orientações médicas. Além disso, ele pode promover síndrome de abstinência em casos de interrupção abrupta. Os efeitos colaterais mais comuns são sonolência, dificuldade de concentração, déficit de atenção, fadiga, sedação e tonturas. Cabe destacar ainda que ele pode desencadear episódios depressivos em pacientes com histórico de depressão. O uso deve ser avaliado criteriosamente na gestação. Não é recomendado na amamentação. Em crianças, pode acarretar efeitos no desenvolvimento físico e mental. Deve-se avaliar o risco-benefício. Em idosos, as doses devem ser menores e os intervalos maiores. Gostou? Curte o vídeo. Dá para descobrir tantas coisas em um minuto. Inscreva-se no canal e acompanhe as publicações. Até breve!